Cristiano tem uma loja de calçados há 15 anos na Avenida dos Alpes, que fica na Vila União. Ele diz que a obra do corredor exclusivo para ônibus pode prejudicar os comerciantes da região. A gente ainda já tem uma estrutura maior, tá? Lojas pequenas não sobrevivem de forma alguma, tanto é que nem lojas grandes em outros corredores fecharam também. Então acho que é problema, mal implantado e sem conversar. A obra recomeçou. Além dos transtornos causados pela construção, assim que o corredor ficar pronto, não serão mais permitidos estacionar nem parar com carros particulares do lado direito da pista. Com isso, os comerciantes têm medo do que pode acontecer. Nosso medo é o que você vê o reflexo na 85 e na T63. Portas e portas fechadas, né? Em função da bagunça dos corredores não programados, não pensando nas mazelas que causa, né? A obra estava marcada para começar em 2015, mas a população não permitiu. Eles alegaram que não foram consultados pela Prefeitura. Tem dois anos que eles começaram a obra, nós conseguimos paralisar ela, nós conversamos, negociamos. Agora a gente não sabe nem quem é que toma conta mais dela, né? Então a gente está a ver navios. A primeira etapa foi a implantação da ciclovia. Seu Antônio é o terceiro morador da Vila União. Ele mora aqui há 50 anos e também não concorda com a obra. Isso é uma invasão, principalmente para a comunidade, que deixa de comprar as coisas no comércio, porque todo mundo vai se afastar, porque não tem local.